Olá galera, hoje eu vou customizar, vou customizar essa toalha de banho infantil, 1 metro e meio de comprimento e o desenho é esse e eu quero ela mais colorida, o meu estilo, customizar é o que? É transformar, modificar, personalizar cada um faz sua própria moda, seu estilo e criatividade, customizar é simples e divertido vamos lá, eu vou usar algumas cores de tinta da Acrilex, coloquei aqui em cima dessa taubinha aqui e agora eu vou personalizar já adiantei essa florzinha aqui ó, esse coloridinho, foi eu que já aumentei, acrescentei, tentei, era com um vermelhinho Número 8, 0, 2 Número 8, 0, 2 Número 8, 0, 2 Número 8, 0, 2 Amém. 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 Amém.